Jornal da Manhã. 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 é bacana em nenhuma abordagem nutricional, principalmente quando a gente tá falando de ansiedade e depressão. Então eu recomendo que as pessoas incluam fontes de magnésio que é por exemplo a banana, o abacate a beterraba, amêndoas e nozes, fontes de zinco como os leites e derivados, os feijões as oleaginosas e as carnes também. O ômega 3 principalmente aqueles de peixe como a sardinha, o atum e o salmão e as vitaminas B6 e B12 que também vem juntos aí de proteínas animais e mais do que isso aumentem também o consumo dos alimentos vegetais porque eles são fontes de fibras as fibras são importantes pro funcionamento do nosso intestino pra melhorar a composição da microbiota intestinal que tem uma relação importante com a saúde mental uma vez que a gente hoje conhece que existe um eixo chamado cérebro-intestino então acho que é muito mais a gente enriquecer a nossa dieta do que restringir algum tipo de alimento quem tem ansiedade doutora pode comer doce a vontade porque as vezes o doce parece que acalma a pessoa pode ou não? ou ela fala que precisa de um doce pra se acalmar é, precisa de um doce comer um doce bom, na verdade assim, comer doce a vontade ninguém pode a gente pode comer doce mas com moderação é legal obviamente o doce sempre tem um espaço na nossa alimentação mas ele não pode ser a nossa válvula de escape pra esses tipos de problema por exemplo ansiedade porque ali principalmente nas crianças e nessa situação que a gente tá hoje com a redução importante aí da atividade física além da ansiedade a gente vai ganhar um outro tipo de problema que é o excesso de peso colesterol alto e isso agrava ainda mais os quadros de depressão e ansiedade então sim a gente pode comer um doce dentro das porções recomendadas então é uma porção pequena por dia e é claro em momentos específicos por exemplo a páscoa daí dá pra dar uma relaxada maior mas além disso os doces que são também fontes de mel e de chocolate mais ricos desse nutriente eles ajudam também no controle porque são fontes de triptofano o triptofano é percursor da serotonina que é esse neurotransmissor que causa pra gente uma sensação de bem estar olha bom ô doutora e como fazer pra equilibrar a dieta das crianças essa pergunta também eu escuto bastante eu acho que a principal dica é a gente ter horários regulares pra evitar que elas fiquem aí beliscando ao longo do dia e que as refeições sejam equilibradas e completas como é que a gente faz isso coloca metade do prato rico são os alimentos vegetais um quarto do prato o arroz ou seus substitutos o macarrão a batata mandioca no outro quarto do prato um quarto do prato os peijões dividindo aí o espaço com as carnes aves ou peixes por exemplo isso garante o equilíbrio garante a variedade e aí mais uma dica cinco cores nas refeições muito muito bom qual a mensagem que a senhora deixa pra os nossos ouvintes doutora Carolina Pimentel nutricionista ah eu acho que o equilíbrio né o caminho do meio é sempre melhor nada de exagero seguidos de restrição ou vice-versa a gente já tá num momento super complicado é preciso equilibrar não só a dieta né como toda a nossa rotina em pró a adoção a hábitos mais saudáveis então o caminho do meio pode comer de tudo tenha atenção as porções e com moderação doutora eu quero agradecer muito a sua participação no programa a senhora enriqueceu o programa e esclareceu uma série de coisas pra que as pessoas possam combater a ansiedade através da alimentação não é isso doutora? isso eu fico feliz eu que agradeço obrigada boa tarde boa tarde Eli Correa o homem sorriso do rádio do rádio do rádio do rádio do rádio do rádio